Agora vou fazer uma receita que eu amo, que é uma pasta árabe, que é o baba ganoushi. Eu gosto muito de colocar na salada ou para passar no pãozinho. A base dela é berinjela, tahine e suco de limão. Mas eu utilizei outros ingredientes para dar um toque especial. O primeiro passo é assar a berinjela. Eu utilizei uma berinjela japonesa. Eu coloquei ela envolvida no papel alumínio e levei para assar em forno a 200 graus por 20 minutos. No meio do tempo eu viro a berinjela. Aqui ela já está pronta. Agora eu vou retirar a casca da berinjela e vou utilizar apenas a polpa. Eu vou colocar no mini processador de alimentos. Eu vou colocar suco de meio limão, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de tahine, que é a pasta de gergelim, um dente de alho triturado, meia colher de chá de sal e meia colher de chá de páprica defumada. E agora é só triturar tudo no processador. E eu vou servir o nosso baba ganoushi com esse pãozinho de frigideira de orégano que eu ensinei no outro vídeo. que eu vou deixar aqui para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu respondo. Um beijo e até o próximo vídeo.